Laura, você começou falando que você está afastada. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu afastamento. Qual é o motivo do seu afastamento? O que hoje tem lá no seu CID? Hoje o que consta no atestado do meu médico é transtorno misto de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Síndrome de burnout é um esgotamento que para mim é mental, é físico. Parece que a nossa alma está totalmente esgotada. Eu senti que eu precisava, na verdade, eu precisava fazer alguma coisa há um tempo, porque o meu afastamento foi, um colega de trabalho foi demitido em uma sexta-feira, às vésperas do fechamento da agência. E foi inacreditável para mim, porque todos os dias, desde que foi anunciado o fechamento da agência, eu ia e eu falava eu não aguento mais, eu não aguento mais, porque o que a gente tinha eram os próprios funcionários esvaziando armários e colocando dentro de caixas. E essas caixas ficavam espalhadas principalmente ali na sala do gerente de pessoa jurídica, porque o cliente não tem acesso, não tem câmeras, eu não sei por qual razão, mas aquilo ali ficava ali espalhado o tempo todo. Ou seja, um ambiente de trabalho extremamente bagunçado, desordenado, aquele cheiro de papelão horrível. E, para mim, isso é muito significativo, a mudança. Porque a minha mudança de Marília para Bauru, a mudança, para mim, tem um peso muito forte. Mudar significa que o pior pode acontecer e vai acontecer, porque eu só mudei porque eu perdi o meu marido. E, quando eu fiz essa mudança, era uma casa lá em Marília que veio parar dentro da casa da minha mãe, que foi para onde eu retornei. Então, eu tive que conviver com caixas de papelão, com tudo que tem dentro de uma casa, por um tempo, até que eu pudesse dar um direcionamento a tudo. e, para mim, viver isso de novo dentro da agência foi inexplicável. Eu chegava em casa, eu não tinha vontade de comer, de assistir televisão, de ler, de conversar, nada. Eu simplesmente apagava. E acordava no outro dia, ia trabalhar, e você vai se tornando um zumbi, sem perceber que isso está acontecendo. E aí, a minha mãe, quem foi falando, olha, não dá mais, está muito complicado assim. Aí, a gente precisa da atividade física para ajudar o nosso psicológico. Mas não tem vontade de fazer atividade física nenhuma. Mas que psicológico que te leva para uma atividade física? Nenhum. Então, onde já se viu, quando eu estive em Marília, eu contratei uma empresa, a empresa foi lá e fez a minha mudança. E, um dia, eles encaixotaram tudo e trouxeram. Eu não sei por qual razão isso não pode acontecer, documentos, mas poderia ter um funcionário ali fiscalizando. Mas não pegar alguém e fazer a mudança propriamente dita. Para mim, isso foi impossível. Eu não coloquei a mão em nada, porque, para mim, é uma questão pessoal. E, em relação a isso, você não pode falar, na verdade, mudança significa a minha mudança de Marília. Mas já vai fazer dois anos que você mudou de Marília, já está bom. Mas nem eu consigo determinar o tempo do meu sofrimento. Quem são as outras pessoas para entender? Pode ser que, daqui a 20 anos, eu tenha que passar por uma mudança e isso aconteça de novo. E, junto com isso, é essa instabilidade. Para onde o gerente tal vai, o outro vai, o outro não vai. E, aí, no dia em que esse colega foi demitido, eu olhava e falava, meu Deus, todos os dias nós falávamos um com o outro. Não dá mais, eu não aguento mais. Não, mas vamos ficar junto. Pela parceria, é nesse ponto que os colegas de trabalho se tornam amigos muitas vezes. Então, nessa parceria de estar junto um com o outro, é que a gente foi segurando as pontas, mas sem apoio algum do banco. A gente não teve instrução, por exemplo, de questões operacionais. Eu sou assistente e os clientes têm carteira de cobrança. Existe um procedimento que deveria ser feito. Isso não foi passado para a gente. A gente não sabia se ia ficar na agência, que horas ia ir para a agência 13. Se alguém ia levar nossas coisas, se a gente ia ter que pôr uma mochila nas costas e descer. Não existiu isso. Eu estive lá no último dia, no dia do fechamento. Meio-dia, eles mandaram o pessoal descer, por meio do dia, para a agência, para começar a integração. Então, a agência estava sendo fechada. Ao mesmo tempo, do nada, mandaram o pessoal para começar a interagir lá. Então, tudo muito mal feito. E o que você falou, como que um banco do tamanho do Bradesco deixa aquele monte de caixa ali para você conviver todo dia com isso, com a incerteza e na tua frente ali, vai fechar. Vai fechar. Tipo um luminoso, assim, a vaca está indo para o brejo, vai ter demissão. Vai ter tudo feito em câmera lenta, devagar. É que acaba adoecendo mesmo, não é, Laura? Não tem jeito, não é? E junto com isso, é muito importante que a gente fale que as metas continuavam. Então, independente da caixa, o gerente um dia quase caiu, porque foi sentado uma caixa, apoia-se e ela aconteceu, caiu. Porque todos os dias a gente tem uma reunião. Coitado, Valdeira, quase caiu da cadeira, o Alejandro. Está quase caindo o cavalo, hein? E todos os dias, reuniões. Olha, gente, não é para desanimar, a agência está fechando, mas os clientes continuam, os produtos continuam aí para a gente vender, as metas continuam. E mais, lá na agência 13, tem funcionário muito bom. Então, assim, será que todo mundo vai ficar lá? Isso é muito importante o que você está falando, porque o que a gente percebeu também no fechamento dessa agência? que eles fizeram um joguete mesmo, no sentido... Quem estava na Duque, eles falavam, ó, produz, porque tem uns caras bons lá na 13. E na 13 é a mesma coisa. E na 13, os caras lá, produz, está chegando os caras feras aí da Duque, não vai ficar todo mundo. Então, você vê, né? Competição mesmo, né, Alexandre? É muito triste isso, é triste demais, cara. É triste porque não leva em conta o ser humano, né? Como a Laura disse, né? Ela tem particularidades, ela tem uma história de vida e isso não é levado em consideração em nenhum momento, né? Você vê que eles tratam todo mundo como se fosse uma boiada e vai passar, vai ter uma cerquinha lá e quem chegar primeiro vai. E alguns vão ficar sempre pelo caminho. E quando vem falar com o sindicato, não é isso que eles falam, né, Turão? Não, vão aproveitar todo mundo, vai todo mundo ficar bem, não vai mudar nada. Mas na prática não é isso que acontece. E quando o funcionário acaba vendo na prática que não é isso, aí a insegurança aumenta muito mais, né? E aí a gente passa a entender esse esgotamento, esse cansaço físico, né? E o quanto isso contribui para essa síndrome que é, na verdade, hoje um problema de saúde, né? Mundial, né? É considerado um acidente de trabalho, né? É bom você ter falado isso porque é exatamente isso. É bom a gente lembrar isso, essa questão do Bernou. Primeiro que a gente tem aqui um vídeo de um colega do BB, que é o terceiro vídeo mais assistido do canal do sindicato. Ele dando todo o depoimento de como ele adoeceu e chegou no Bernou. Então, quem não viu esse vídeo, é um vídeo legal para dar bem a dimensão de como a pessoa chega no adecimento, como a Fer falou, e às vezes ela nem percebe. E agora a gente tem essa discussão de que burnout dá estabilidade, porque ele é considerado B91. Então, se você tem algum problema em relação a isso, o sindicato dos bancários está aqui à disposição para dar toda a orientação que você precisa em relação a isso. Agora, o que eu queria falar com a Laura, que eu acho que você podia continuar o relato, Laura, o que aconteceu depois, você soube da demissão desse colega, que você acabou saindo no meio do dia da agência, totalmente abalada. Exatamente. Eu acho que a demissão inexplicável desse colega foi aquela gotinha d'água que fez, literalmente, o meu copo transbordar. Então, nós chegamos pela manhã, ele foi desligado, e aí eu só chorava. Eu acho que o meu choro, ele representava um choro contido de muitas situações. E aí eu só chorava, chorava, precisei, de fato, eu precisava comprar um remédio para o meu nariz, para desentupir o nariz de tanto chorar. Aí eu virei para o meu gerente, eu falei, eu vou na farmácia comprar um remédio para o meu nariz. E aí ele falou que ele sabia que eu não estava bem, se eu precisasse de alguma coisa. E aí eu não conseguia responder, eu só andei, eu só saí da agência. E aí eu chorava tanto, e simplesmente eu fui parar na clínica do meu psiquiatra, com quem eu já faço acompanhamento, e eu não conseguia falar com ele. Eu não via nada. É muito interessante como que a gente se perde em si mesmo. E você dirigindo tudo, fazendo tudo? Não, eu estava a pé. A clínica do meu psiquiatra é ali perto, a farmácia é uma quadra ali da agência. Então eu saí a pé, mas eu não enxergava nada, eu não sei como. É um automático que a gente entra, que é inexplicável. E nesses momentos, eu vejo, agora, na verdade, eu vejo que quando a gente está nesse ponto de exaustão, quando o copo realmente transborda, nós somos capazes de qualquer coisa, porque a gente perde a noção de tempo, de espaço, de tudo. Eu até perguntei se eu estava dirigindo, porque a gente tem aquele caso clássico em São Paulo, da bancária que entrou lá na, como chama aquela entrada de São Paulo, Alexandre, que a gente pega, na marginal, na contramão. E era uma bancária, não sei se vocês lembram desse caso. Ela dirigiu não sei quantos quilômetros na contramão, na marginal. Então, assim, cara, acontece isso mesmo. Porque você se desliga do mundo, é uma outra realidade, não é, Alexandre? Exato, exato. E aí, ela é uma estratégia, uma estratégia do próprio cérebro, porque ele começa a sentir os impactos de uma notícia tão ruim quanto essa. Alguém que representava ali um colega de trabalho, às vezes um apoio para um momento difícil, poxa, vai estar ali do meu lado, e de repente você vê que aquela pessoa não vai estar mais e que amanhã ou depois pode ser você, realmente gera realmente uma ansiedade muito forte. E você ainda relatou, você tinha uma farmácia do lado, você tinha um psiquiatra do lado, agora vai mudar totalmente a sua rotina, o seu dia a dia. E isso causa um impacto na vida das pessoas, não é simplesmente trocar um CEP.